Fala pessoal, Gêmeo Evandro aqui, bora para o episódio novo da nossa série, o desafio de partidas rápidas aqui no chess.com Nós vamos hoje para o episódio 101 da nossa série e o nosso rating é de 2042 Vamos buscar aí os 2.200 de rating, que é quando vamos finalizar essa série e dar início a uma nova série aqui para o canal Mas antes de começar aqui pessoal, só dar um recadinho rápido aqui para vocês Que eu vou voltar com as nossas lives aqui no canal, as aulas ao vivo no domingo, tá? Porque eu vou fazer uma live de esquenta para o meu treinamento gratuito que é a Semana do Xadrez Que começa nessa segunda-feira, tá? Se você ainda não está sabendo, ainda não se inscreveu para a Semana do Xadrez, eu vou deixar um link aqui na descrição Você clica lá, faz o seu cadastro para você participar de todo o treinamento, tá? Que eu vou te ensinar como evoluir em todas as fases do jogo, na abertura, no meio-jogo e também nos finais, combinado? E seguinte, hoje eu vou fazer uma live, hoje quarta-feira, eu vou fazer uma live lá no meu Instagram 7 da noite, tirando algumas dúvidas do pessoal, se você quiser participar, aparece lá, é arroba GM Evandro Barbosa, beleza? Bom, então bora começar aqui, vou colocar para jogar, estamos de brancas e eu vou jogar um peão-dama Vamos ver o que vai surgir aqui na abertura, jogar aqui um gambito da dama com C4 E pelo jeito ele vai jogar uma defesa eslava, né? Ele está jogando aqui com C6 Essa é conhecida como a defesa eslava E ele ainda pode jogar com E6 ou tirando o bispo para F5, ele vai definir daqui a pouco Mas eu já vou jogar aqui com E3 Tem várias opções aqui, eu posso jogar com o cavalo F3 e depois bispo G5, jogando com o bispo para fora da cadeia de peões Mas para essa partida eu vou jogar com o bispo aqui dentro da cadeia de peões E aqui surgiu o que a gente chama de defesa semislava Que é quando o bispo ele fica dentro da cadeia de peões e o preto joga essa estrutura aqui Com C6, D5 e E6, essa é a semislava O problema das pretas é o bispo de C8 E ele vai tentar resolver esse problema do bispo Muitas vezes jogando um D por C4, B5 e bispo B7 Ou então ele vai tentar fazer um E5 lá na frente Para colocar o bispo para jogar Vamos ver qual das duas alternativas que ele vai escolher Eu vou jogar aqui com o bispo E2 Para desenvolver Geralmente as pretas tomam em C4 Para eu ter que perder um tempo aqui Com o bispo por C4 Mas ele acabou rocando Vamos rocar também E agora ele precisa tomar alguma decisão De como ele vai desenvolver esse bispo de C8 O lance mais natural aqui seria ele tomar o peão de C4 Ele preferiu jogar com B6 Ele quer jogar bispo B7 Só que esse lance aqui Ele permite que eu jogue com E4 Então eu acho que é um lance um pouco passivo nessa posição Então aqui depois de E4 Que faz todo sentido para aumentar o controle do centro Colocar meu bispo de C1 para jogar Ele provavelmente vai ter que tomar em E4 Cavalo E4 Cavalo por E4 Dama por E4 E eu tenho uma vantagem de espaço grande aqui nessa posição E ainda não é tão claro como ele vai fazer para jogar o C5 Não é tão fácil fazer isso Bom, agora Bispo D3 é um candidato Já me assinou dama por H7 mate Que se cavalo F6 dama H4 é forte E eu gosto desse lance Bispo D3 Porque F5 está caindo E6 Se ele tiver que jogar G6 Enfraquece muito as casas pretas Eu já posso fazer bispo H6 Ganhando um tempo em cima da torre Acho que aqui ele começa a enfrentar alguns problemas aqui na posição Então, esse lance, o cavalo F6 Ele ganha um tempo na dama Mas depois de dama H4 Eu acho que a posição dele é um pouco incômoda já Porque eu continuo com os temas em H7 E eu ameaço, por exemplo, jogar um bispo G5 Bom, ele colocou o bispo dele para jogar Mas agora Vamos ver como ele pretende jogar essa posição Porque Bispo G5 H6 Bispo por H6 E H6 dama H6 A questão é Eu posso jogar assim Ou não Agora é a questão Se eu fui um pouco apressado ou não para fazer isso Bispo G5 H6 Bispo H6 Bispo H6 G H6 Dama H6 Essa é a posição É É Eu estou ameaçando o cavalo G5 Para bispo H7 Para bispo H7 Ele não pode tirar o cavalo de F6 Eu estou calculando essa posição, tá pessoal? Bispo G5 H6 Sacrificar o bispo em H6 G por H6 Dama por H6 Eu estou calculando o que ele vai jogar depois de dar uma para H6 Porque a minha ameaça é fazer cavalo G5 e bispo H7 Ele não está podendo tirar o cavalo de F6 Está sempre tomando mate Se ele jogar um torre E8 Eu faço cavalo G5 Que é chato Se ele tomar em F3 Eu jogo G por F3 E está vindo rei H1 e torre G1 Com ataque de mate também Bom Ainda não está claro para mim como ele vai defender essa posição Eu vou jogar bispo G5 H6, bispo H6 De H6, dama H6 Como você defende cavalo G5 e bispo H7? Bom, vamos lá, né? O que a gente veio até aqui Bispo por H6 E dama por H6 Essa aqui é a questão, né? Cavalo E4 Ele jogou rápido ainda Resolveu rápido o problema Ok Vamos ver aqui Se eu jogar torre E1 Torre E1 Torre E1 A ideia dele vai ser jogar um dama F6 Mas daí dama H5 Eu continuo Com a ameaça de tomar em E4 Vou trazer a torre de A Para E1 E agora se eu fizer dama H5 Ele pode tentar um dama F5 ainda Mas aí dama H4 Cravando Aproveitando que o cavalo está cravado Aí eu acho que eu vou ganhar material aqui Dama H5 Estou ameaçando o bispo por E4 E eu acho que o único lance Para ele continuar aqui Dama F5 Ele jogou Dama F4 O cara está achando uns lances Finos aqui Porque agora se eu jogar G3 Aí ele faz dama F5 Bom, agora a gente está em uma posição chata Bem chata G3 Dama F5 Ainda não estou sabendo o que fazer aqui Ah Tive uma ideia Que é jogar D5 Caramba Fiquei muito apurado 3 minutos e 30 Ele tem cavalo F6 Aqui Nossa Ele jogou dama F6 Não entendi nada agora Eu faço torre por E4 E E está vindo torre por G4 Mate Ele abandonou já Caramba Não entendi Absolutamente nada aqui Eu acho que ele pode ter feito um Não sei Eu acho que ele clicou na casa F6 Será que acontece isso? Eu acho que já aconteceu isso Você clicar na casa Depois clicar na peça E a peça vai para casa Eu acho que tem isso aqui no chess.com Porque Depois de D5 O lance é cavalo F6 Eu acho que a única explicação É se ele clicou na casa F6 E depois foi clicar no cavalo E clicou na dama E foi a dama para F6 Porque Não faz nenhum sentido Toe por E4 E toe G4 Mate Mas se ele joga cavalo F6 Eu teria que jogar com Dama H3 E Não está claro aqui também Como que vai ser esse meu ataque Ele está jogando por D5 já E Eu acho que ele se defendeu muito bem Para falar a verdade aqui Eu acho que foi bem suspeito Então o meu sacrifício Bispo G5 H6 Bispo H6 De H6 Dama H6 Cavalo E4 Fino esse recurso Porque Torre 1 Dama F6 Chega justo aqui E aí Dama H5 Que Eu achei que ele estava perdendo aqui Porque Dama F5 Tem Dama H4 E Dama F4 E de repente Ele está jogando Cavalo F6 E defendendo tudo É É isso pessoal O cara defendeu super bem aqui O sacrifício Mas depois Veio uma pendurada Eu sei que a galera vai colocar no chat Que é mais um ator pago Aqui do desafio Esse realmente Foi suspeito aqui Mas é isso pessoal Vamos chegando ao final De mais um episódio Aqui da nossa série Espero que você tenha curtido Tenha aprendido mais E amanhã Estamos de volta Agora Voltamos aqui Com episódios Todos os dias No canal Se você estava com saudade De ter episódio todo dia Agora voltamos Beleza? Bom então é isso Vamos encerrando por aqui E até a próxima